Eu poderia falar fluentemente todos os idiomas que se falam na terra e também no céu. Se eu não tivesse amor, soaria como um gongo ou como um sino. Eu poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, compreender todos os segredos e ter tanta fé que poderia mover as montanhas, mas se eu não tivesse amor, de nada valeria. Isso está em Coríntios 13 e essa palavra é muito real, isso é muito real e a gente precisa entender urgentemente o que Deus está querendo falar com a igreja. Amor da minha vida, agora eu quero que você se coloque no lugar de igreja. Sai desse papel de juiz, sai desse papel superior, desce aqui comigo, volta aqui comigo, eu e você. Igreja, o que Deus está querendo falar pra gente através disso? Por que tem tanta ansiedade? Por que tanta depressão? Por que tanto medo? Por que está tudo acontecendo agora? Parece que tudo está desencadeando agora. Não estou dizendo que essas doenças só apareceram agora. Eu estou falando que esse é o momento que elas estão com maior evidência. Por quê? Com toda a clareza do mundo, eu vou dizer por quê. As pessoas, elas estão depressivas porque não tem ninguém que olhe no olho dessa pessoa e tem a coragem de dizer pra ela o quão importante que ela é. Todo mundo sempre tem pedra na mão, a gente sempre tem como atacar. Você está com depressão porque você não tem Deus, você está com depressão por causa disso, por causa daquilo. Não, ela está com depressão, mas o estado em que ela está não define quem ela é. E nós como igreja temos a obrigação de mostrar, de relembrar essa pessoa quem ela realmente é. Sem apontar os defeitos, mas relembrando todas as qualidades que Jesus diz a respeito dessa pessoa. As pessoas têm crise do pânico, crise de ansiedade, porque, cara, as pessoas estão tão presas no passado que as condenam, literalmente, o passado está condenando essas pessoas, fazendo com que elas estejam presas em algo ou a ansiedade está batendo tão forte, fazendo com que elas se prendam a um futuro que ainda nem existe e elas estão perdendo o presente por causa da igreja que não se manifesta, mostrando pra elas que, cara, o que importa de verdade é o que você faz hoje, não o que você cometeu no passado, não o que você vai cometer, mas o que Jesus vai fazer em você a partir de hoje. Porque a igreja que tem todos os dons, o dom da sabedoria, o dom do entendimento, que tem a fé capaz de mover montanhas, não está conseguindo fazer o básico, que é fazer com que uma pessoa entenda que vale a pena, sim, viver o hoje e que a dor faz parte de um processo, mas que é como um degrau que te leva pra um lugar de maturidade em Deus. Enquanto isso, a igreja tá mascarando uma realidade que, na verdade, não existe, mostrando nas redes sociais uma vida perfeita que ninguém tem, ninguém tem uma vida perfeita. O que nós podemos fazer? O que nós podemos mudar? O que nós podemos extrair? Aonde que nós estamos edificando? Aonde que a gente tá postando, está edificando as pessoas? Aonde que a igreja tá mostrando esperança? Aonde? Esse recado, ele não é somente pra você, ele também é pra mim. Nós temos que sair desse papel egoísta de que se eu estou bem, tá tudo bem, tá tudo certo. Cara, não. Tem pessoas sofrendo ao nosso redor. Nós passamos por crise, nós passamos por ansiedade, nós passamos por todas essas coisas, mas sempre tem alguém que precisa de nós. E eu tenho certeza que enquanto nós cuidamos do outro, nós nos preocupamos com a ferida do outro, Deus se preocupa com a nossa ferida. Deus cura a nossa ferida. Então não pense que se você der atenção pra outra pessoa, você vai perder aquilo que Deus prometeu pra você como herança. Cuidado de um filho. Deus, ele não é um amigo somente. Ele não é somente uma pessoa de longe. Ele não é somente o Criador. Ele é o seu Criador. Ele é o seu Pai. Ele aceitou você. E se ele te aceitou de volta, é porque ele tem um propósito pra sua vida. Você não vai ser esquecido. Para com essa mentalidade egoísta. Se tem lugar pra você, tem lugar pra um monte de gente. Igreja, vamos abraçar as pessoas. É isso que está faltando. E eu fico indignada porque eu não aguento mais perder gente pro suicídio. Eu não aguento mais perder gente por causa da depressão. E nós vamos mudar essa realidade. Porque eu estou mostrando aqui hoje, com toda clareza, que não importa quem você é. Não importa o lugar que você está. Não importa o título que você carrega. Não importa se você tem a fé de mover montanhas. Ou de conhecer todas as coisas. Se você não tiver amor, não vale de nada. Porque Deus sempre se mostrou uma coisa. E essa coisa sempre foi. Amor. Uma geração que está se perdendo. Entenda quem você é. Você é artista. Você só é porque Deus permitiu que você estivesse nesse lugar. E você está sendo isso através do nome de Jesus. Comece a honrar o nome de Jesus. Comece a se colocar no papel de servo. Porque aquele que quiser ser o primeiro, que sirva a todos. Eu quero poder aplaudir os meus amigos. Eu quero poder torcer por essas pessoas. Eu quero orar pra que Deus levante mais ministros. Pra que Deus levante mais pessoas com sabedoria de ter igrejas. Pra acolher pessoas. Gente, vamos abrir a nossa mente. Ou a gente começa a amar. Ou o mundo vai mostrar aquilo que a igreja não está sabendo. Você não foi feito. Eu não fui feita pra agradar o mundo. Eu fui feita pra mostrar que o mundo desagrada a Deus. E nós vamos mudar essa realidade. Eu vou mostrar pra você que tudo isso é ilusão. Que o mundo oferece pras pessoas é ilusão. Mas vamos mostrar a verdade. Deus é o amor. Chega disso. Chega disso. Referências. Eu estou falando com vocês. Pessoas que representam a igreja de Cristo. Eu estou falando com vocês. Vamos descer desse palco. Descer desse pedestal. E começar a nos olhar um pro outro da mesma forma. Todos nós somos barro. E barro pra que desse barro fosse feito um vaso. Pra ser cheio do Espírito Santo. É pra isso que nós existimos. Pra mostrar pras pessoas. Que eu posso ser um vaso. Um vaso de honra que transborda a presença de Deus. E a presença de Deus ela é e sempre foi e sempre vai ser amor. Esse é o evangelho. É o evangelho de amor. Um evangelho de verdade. Um evangelho que mostra pras pessoas o caminho que elas devem andar. E se a gente não fizer isso. Nós como igreja. A palavra diz que as pedras clamarão. Cara, eu não preciso que as pedras clamem. Eu quero clamar. Eu quero fazer parte da geração. Que pra ser o primeiro se coloque em um lugar de servo. A palavra diz. Aquele que quiser estar em primeiro lugar. Que sirva a todos. Eis-me aqui. Cara, isso é o que nós devemos dizer. Ninguém é superior a ninguém. Ninguém é maior do que ninguém. E aquele que quiser estar em primeiro lugar. Que desça, cara. Que diminua. Porque o primeiro lugar em Deus. Ele é o último lugar pras pessoas. É aquele que se coloca pra servir. É aquele que se humilha. É aquele que chora. É aquele que abraça. Esse sim vai ser honrado. É isso que a igreja tem que fazer. Não por um motivo de honra. Mas por um único motivo. Jesus fez isso por você. Jesus morreu por você. Nós não respondemos pelo nosso próprio nome. Jesus sempre foi amor. E tá na hora da igreja começar a amar.